Oi, 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 gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Ai, ai. Bom, gente, como é que vocês estão na quarentena de vocês? Fico só deitada mesmo, igual uma porca suando. Vou não emitir. Gente, como vocês estão vendo no título do vídeo de hoje, a gente fez uma coisa da merda, sabe? Uma coisa da bosta. Uma coisa da aprontação, sabe? Tu sabe, né? Sabe, não? Vai saber. Pois é. Então, no vídeo de hoje... No vídeo de hoje eu... Taquetizando meu cabelo. Mas, enfim, né? Vocês já estão vendo assim, né? Marromando como é que tá. Eu tô só jogando pra trás aqui pra vocês não... Não vai adiantar o vídeo, não. Preste atenção no vídeo. Se quiser também. Aquelas coisas, mulher. Não é chato eu ter que ficar brigando com vocês. Não. Mas, então. É isso. Foi assim. Eu assisti uns vídeos de corte cabelo, né? Aí, volto pra trás, meu filho. Deixa de ser enxerido. Daí, eu tenho uma coisa comigo que é assim. Eu quero meu cabelo longo. Eu quero. Eu acho lindo. Eu acho muito bonito e tal. Mas também, todo mês eu quero cortar. Aí, como é que faz? Daí, não dá, né? Daí, fica. Daí, coisa da complicado. Fica da coisa do difícil, né? Fica. Aí, não dá, né, nada? Não dá. Aí, assisti uns vídeos e tal. Pensei. É o meu momento. Tô de quarentena, tô em casa. Se ficar bosta, vou estar em casa, né? Se ficar bom, sucesso. Mas, lógico, eu pensei que ia ficar lindo, perfeito. Na lógica, a gente sempre tem aquela coisa da esperança. Mas é isso. Daí, eu molhei meu cabelo e fui pro próximo take. Pro próximo do próximo? Não sei. Daí, eu só posicionei a câmera mesmo. E aí, como eu disse num vídeo, que eu acho que vai depois desse. Ai, coceira no meu olho. Não, mas não é isso que eu disse, não. O meu cachorro fez aquele favor lindo, maravilhoso, perfeito, de morder minha luz. Daí, eu só posicionei num canto assim que tinha luz, mas não foi esse. Porque eu nem lembrei que aqui tinha uma luz boa, maravilhosa, naquelas coisas, né? Pois é. Daí, eu só posicionei num canto que tinha luz e taquei a tesoura e foi. E deu isso. E aí, eu vi que não ficou uma qualidade de vídeo nem de luz muito boa. Mas tô nem aí. A tesoura foi comendo, minha filha, do mesmo jeito. Então, é isso. Fique aí com o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o seu like, curtir e compartilhar. Seu like já é curtir, né? Ah, Misha. Bye. Fique aí com o vídeo. Então, simbora, menino. Comecei desembaraçando todo o cabelo, né? Deixando tudo bem alinhado, bem desembaraçadinho. Isso é muito importante. A gente vai deixar o cabelo todo embolado pra cortar, né? Daí, eu tava mostrando mais ou menos o modelo, o jeitinho que tava, o vendo e tal, aquelas coisas. Daí, o passo a passo começa agora. Você vai jogar todo o cabelo pra frente e vai pentear bem. Deixa tudo bem alinhado, bem penteadinho. Bem alinhado, bem penteadinho. É importante você pentear e deixar tudo bem retinho, bem retinho, bem alinhado. Feito isso, você vai segurar no meio e vai prender no meio da sua testa. Igual um unicórnio. Você prende bem no meio da sua testa. Bem firme e certifique que tá tudo bem alinhado, tudo bem direitinho, tá, gente? E aí, você prende no meio. É bom, mas não é obrigatório, você pegar outra xuxinha, outro cocô, né? E prender também pra você ter uma noção. Tipo, dá pra você puxar e decidir onde você vai cortar. Depois de decidir onde você vai cortar, que eu tô na base de cortando só uns três dedos, eu acredito. Sim, uns três, quatro dedos, mais ou menos, que eu decidi. Aí você vai e lasca a tesoura. Gente, nesse primeiro momento, você não vai sentir aquela diferença de comprimento, não. Porque a gente tirou só três dedinhos e esses três dedinhos vai ressaltar as camadas. Apesar de que tá todo o cabelo, ele, tipo, o cabelo parece que continua do mesmo tamanho. Incrível. Deito até mostrando, olha, parece que tá do mesmo tamanho. Mas já tem, assim, uma furandinha a mais aí, né, ó, umas camadas. Daí, a segunda divisão, você vai colocar o dedinho aqui na orelha e vai retinho. O mais reto possível, né? Enfim. Você divide aí seu cabelo. Vai aí tentando organizar pra ficar o mais reto possível. Eu tava tentando mostrar pra vocês e ver se tava reto. Mas, enfim, não tá não. Mas aí, você faz o seu melhor aí. Tenta deixar o mais reto possível. E o mesmo procedimento. Joga essa parte do cabelo pra frente. Penteia, penteia, penteia. Dá aquele amarrado. Eu ia dizer, dá um nó. Como assim? Pega outro xixinho. Amarra também. O mesmo procedimento, né? Decide onde vai cortar. Eu também cortei na base de uns três dedinhos aí. Que aí vai... Essa parte vai ressaltar muito mais as suas camadas. Deixar elas mais... Ressaltadas, né? E aí, eu tô tentando deixar reto. Mas eu vi que não ficou reto, não. Mas aí, você vai tentando deixar o mais retinho possível. Daí, nessa hora, eu tava olhando o jeito que tava, né? Você vê que já a franginha tá curta. Daí, eu pensei, acho que não vou cortar. Aí, eu... Ah, mas eu quero mais camadas. Então, eu vou cortar sim. E aí, eu peguei essa partinha da frente. E o único que é muito importante, gente. Se você já tem essa franginha curta. Essa parte da frente curta. É bom você não cortar. E o meu... Então, né? Tava curto. Mas eu tava naquela coisa de... Ah, vou cortar. Vou ressaltar camadas. Muitas camadas. Vai nessa. Se teu cabelo na frente estiver curto, amiga, tu vai ficar com um patinho, tá? Logo digo. Daí, eu sabia que tava curta. Aí, eu pensei, então, eu vou cortar só dois dedinhos. E tá aqui a tesoura. Sem dó, sem medo, sem piedade. Daí, tô mostrando pra vocês uma olhada como que tá, ó. Deu vontade de cortar essa pontinha aí. Porque... Deu vontade. Mas aí, eu não cortei, não. Deixei. Porque é pra manter o comprimento e ficar mais camadas. E agora, vamos pra mágica? Se liga nesse resultado. Ai, ai, eu amei. Mas a parte da... Que eu tô com patinha quase. Não gostei, não. Digo de novo. Se você tiver com essa partinha da frente e já curta. Não mexa, tá? Fica como ela tá. Seja feliz. Mas esse é o resultado, gente. Não achei que modificou o comprimento. Parece que não cortei o comprimento. Verdade. Inclusive, hoje eu fui olhar ali as mechas do cabelo. Pra ver se tinha mecha lilás. Porque a mecha que eu fiz lilás era a que tava mais pontuda. Mais... Amostra quando tava molhado. Porque tá descolorido. Fica mais esticado. E eu não vi nenhuma parte lilás. Eu tô achando muito estranho. Como assim? Que eu joguei todo o cabelo pra frente. E o cabelo... E eu não cortei o cabelo lilás. Tá aí. O jeito que ficou curtinho assim, ó. Sendo que o tamanho que tava era do tamanho desse outro. Que tá... Abaixo do meu queixo. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.